Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nós vimos aqui esse salmo escrito pelo salmista Davi, nos revelando mais um pouco da graça de Deus, do amor dEle e do zelo que Ele tem por nós, do cuidado que Ele tem por nós. Quando eu medito na Bíblia, eu começo a compreender Deus mais um pouquinho, tá? Ah, Clarícia, mas até aquela canção ninguém explica a Deus, na verdade. No dia que eu conseguir explicar a Deus por completo, Ele deixa de ser Deus, porque tem muitas coisas de Deus que são completamente inexplicáveis, tá? Então, Deus, Ele não... muitas coisas dEle realmente não tem explicação, mas Deus Ele quer que a gente conheça Ele, viu? Ele tem prazer nisso. A palavra de Deus, ela nos orienta a conhecer e prosseguir em conhecer, ou seja, eu aceito Jesus, conheço Ele, porque eu já ouvia falar Nele e eu quero conhecê-Lo mais. Então, eu prossigo conhecendo a Ele. E quando eu paro aqui pra meditar nessa palavra, eu estou prosseguindo nesse conhecimento para entender mais sobre Ele, como Ele é, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é cheiroso, como dizem algumas irmãs. Como Ele é sábio, como Ele é poderoso, como Ele é supremo, como Ele entende cada um de nós mais profundo, as nossas necessidades. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o amo e mais eu consigo descansar e confiar nele. Você me entende? Porque se eu não conheço, eu não consigo confiar. Se eu não conheço os atributos de Deus, se eu não conheço as formas de Ele trabalhar, se eu não conheço que tudo o que Ele faz tem um propósito, se essas coisas não estão firmadas no meu coração, eu vou viver desesperada a minha vida. Eu vou viver atribulada, eu vou viver agoniada. Você consegue me compreender? E eu já posso afirmar aqui que é muito provável que esse teu turbilhão aí no coração, que é muito provável que essa tua mente perturbada, que essa tua agonia, que esse teu desespero, que esse teu chororô pra lá e pra cá, seja falta do conhecimento de quem Deus é. Porque se você conhecesse mais, se você entendesse mais as formas de Deus trabalhar, o teu coração, amado, estaria sossegado. Isso é uma realidade. É uma realidade pela qual eu não posso fugir dela. Porque quando eu olho esta palavra, eu mergulho nas profundezas de Deus, eu consigo perceber o controle dEle na situação e aí eu consigo descansar. Descansar. E descansar. Você entende que tem algumas vezes que você ouve uma mensagem e você fica cheio da autoridade? Você ouve uma palavra que impacta teu coração e você fica todo ousado? Você fica cheio de fé? Você entende? É a palavra. É o poder que há na palavra. Você entende que tem vezes que chega uma má notícia e você está lá? Opa, pensei que eu ia morrer com isso, mas eu estou conseguindo prosseguir, entende? É Deus na tua vida. É porque você tem se fortalecido nele. Agora, a partir do momento em que você começa a se distanciar, a partir do momento em que você começa a fechar os seus ouvidos pras coisas espirituais, aí você enlouquece com as más notícias. Aí você endói quando chega aí as afrontas, as zombarias, as palavras contrárias, os olhares tortos pra você. Aí você fica todo atrapalhado. Mas essa palavra, amada, essa palavra, ela te encheu a ousadia. É por isso que a gente não cansa de falar dela aqui pra você. E é por isso que também você não cansa de ouvir. É por isso que você sempre tem desejo de estar mais perto dela, de entender mais sobre ela, porque ela te mostra quem é Deus. E quando você conhece Deus, você é vitorioso. Aí o salmista faz, deixa eu apresentar a você aqui quem é Deus. Salmo 23. Eu vejo a Bíblia comparando Deus com a figura de uma mãe, com a figura de um pai. Eu vejo Deus sendo comparado como um general dos exércitos que não perde em batalha. Eu vejo Deus mostrando a sua soberania, dizendo que ele que comanda as estrelas, ele sabe quem são elas, conta os grãos de areia da terra, as estrelas ele chama pelo nome. Eu vejo Deus em tantas figuras, Senhor, protetor, provedor, salvador. Eu vejo Deus em tudo. Agora, deixa eu falar em Deus como pastor? Pastor de ovelhas? E aí o salmista começa e a gente leu e meditou nisso durante toda a semana. Meu pastor, ele não me deixa faltar, ele leva a gente para comer comida boa, ele me alimenta, ele cuida de tudo, ele cuida da minha dispensa, ele cuida das minhas necessidades emocionais, ele está sempre cuidando de mim. Isso é uma realidade. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temer. Então, aí o salmo vai se discorrendo, mostrando em cada detalhe. Para você não ficar pensando que Deus só se ocupa com as coisas grandes, o salmista, ele começa a dizer, Epa, Deus, como pastor, ele também está atento às coisinhas pequenas sobre a tua vida. Ei, você dona de casa, ele te dá direção para você lavar melhor a roupa, para você lavar melhor os pratos, para você fazer uma comida melhor para o seu esposo, para você se dedicar mais a ele, para você aprender a ser uma mulher sábia, para você ser melhor no trato da educação dos teus filhos. Deus, ele te dá direção nisso tudo, ele vai provendo, o feijão está faltando, Deus, ele manda, aleluia, você pensa que a geladeira vai quebrar, ele não quebra. Deus está cuidando também dos pequenos detalhes, amada. Ai, mas hoje eu queria comer aquilo. Ai, Deus vai providência, já aconteceu isso com você? Eu não quero dizer aqui que Deus agora vai ser o seu servo, que você vai dizer, ah, Senhor, hoje eu quero um prato de camarão ao alho e óleo, e Deus vai te servir como ele fez com Elias lá na caverna, não, levando pãozinho quente e água, não. Mas Deus tem as suas formas de mostrar o seu amor. E por algumas vezes você pode desejar algo e simplesmente aquele algo acontecer na tua vida. É Deus dizendo assim, filhinha, toma, eu te amo. Deixa eu te dar esse mimo aqui para você. Deus cuida dos detalhes. Esse é o Deus que eu conheço e que o salmista me revela. E por que você está tão desesperada, minha amada? Por que você está achando que Deus está olhando para fulano, cicrando, beltrano e não está olhando para você? Por que você está tão cansado dessa luta? É porque você está tentando lutar sozinho? Será que não é isso? É porque você está se agarrando com todo mundo com as suas próprias forças? Ei, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus lutar por você. Ovelha não sabe dar golpe em predador. Ovelha, ela só foge, deixa o pastor cuidar dela. É por isso que a ovelha não se cansa e ela está sempre tranquila. Ela não acorda dizendo, o que será que eu vou comer hoje? Será que o meu pastor irá me levar a pastos verdejantes? Será que ele vai me levar a águas tranquilas ou águas sujas? A ovelha simplesmente acorda e aguarda o pastor conduzi-la. São essas lições aqui que o salmista ele traz para nós. E sabe por que Deus faz tanta questão de dizer que ele cuida de você? Sabe por que Deus está aqui providenciando essa palavra para você? Simplesmente para você não viver em desespero. Porque ele te ama tanto que ele não se agrada de te ver dessa forma. E ele me inspira nesta manhã a dizer isso para você, minha filha. Eu não estou te agradando desse teu estado de espírito. Eu não estou me agradando dessa tua irritabilidade. Eu não estou me agradando dessa tua explosividade. Eu não estou me agradando dessa tua falta de paciência com todo mundo e com tudo. Minha filha, descanse em mim, meu filho. Descanse em mim. Pode ficar tranquilo. Respira fundo e vai. Em frente. E enfrenta essa situação. Porque eu estou contigo. E é isso que o salmista diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sei lutar? Porque eu tenho dinheiro no bolso? Porque eu tenho padrinho político? Porque eu sou amigo governador? Ah, porque eu tenho eloquência? Porque eu tenho inteligência? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor... Não é por outra coisa. É porque tu, Senhor, está comigo. O Senhor está com você. Você não precisa temer por isso. Entende? E se tem uma coisa que me deixa perturbada, se tem uma coisa que me deixa agoniada, é quando eu olho para as minhas filhas como mãe e eu vejo falta de desconfiança, falta de confiança, melhor dizendo, delas para comigo. Entenda o que eu quero dizer aqui. Por exemplo... Mamãe, você vai chegar de que horas? Clarinhão, tu me liga. Eu estou lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco. 18 horas. Jesus, eu não queria chegar a esse horário, mas eu estava lá, estava lá atrapalhada das minhas coisas. Mamãe, você chega de que horas? Filha, vou tentar chegar às sete. Vou lhe esperar para jantar. Tá, filha, me espera. A mamãe está correndo aqui e vai chegar. Mamãe, você vem mesmo. Eu vou, filho. Eu estou dizendo que eu vou. Eu vou correr aqui. Vou deixar tudo aqui. Vou para jantar com você. Mamãe. Meu irmão. Isso deixa o nosso coração arrebentado. Porque a gente sabe que a gente falha às vezes e não chega mesmo. E se eu que erro com as minhas filhas? Se eu que às vezes digo que vou fazer e não faço, que vou chegar a tal hora e não chego? Por mais que eu me esforce, mas eu não consigo. Se eu ajo assim, é errada. E algumas vezes ela desconfia de mim e eu fico perturbada. Imagine Deus. Escuta essa palavra que eu estou falando para você nessa manhã. Imagine Deus. Quando você fica desesperada por conta dos seus problemas, amada. É porque você está desconfiando do controle de Deus nessa situação. Você está dizendo, Deus, igual Clarinha fez comigo. Mamãe, você vem mesmo. Deus, você está fazendo mesmo, Deus. Deus. Colocando Deus no canto da parede. Querendo impor a sua vontade para Ele. E eu imagino que o nosso Deus, como um Pai, Ele não se agrada. Ele também se entristece porque Ele também tem sentimentos, para você que não sabe. Quando Deus olha para a maldade do homem, Ele se entristece porque isso não foi planejado por Ele. Você entende? Adão, Ele errou. Ele fugiu do propósito. Eva. O propósito original de Deus não era esse para o homem. E eu imagino que Deus, Ele olhou para Adão e Eva. E o coração dele se entristeceu, dizendo assim, não era isso que eu queria para vocês. Deus olha para você nessa manhã e vê você perturbado, angustiado, nervoso. Deus está dizendo, não é isso que eu quero para você. Filha, não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu quero para você, meu filho. Aí o salmista faz, Ele está cuidando das coisinhas pequenas, do que eu como, do meu bem-estar, da minha condução, do meu rebanho, minha família, Ele está cuidando. Dos predadores, inimigos chegam, Ele está cuidando. Se eu passo num vale difícil, de dificuldades, Ele está cuidando. E por que Deus faz tanta questão de mostrar o cuidado dEle? Para que você confie. Para que a tua confiança nele cada dia mais aumente. É por isso que Ele faz, não estejais ansiosos. Nós já estaremos orando, mas em alguns minutos nós vamos falar com Ele. Porque eu tenho um bocado de coisa para falar com Ele nessa manhã. E eu sei que você também. Não estejais ansiosos. Olha, isso é Deus falando. Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, ou pelo que é a vez de vestir. Está agoniada com roupa? É, minha irmã. Não fica ansiosa, não. Eu nunca vi ninguém morrer por falta de roupa. Nunca vi. E você não precisa ficar nessa agonia por conta de roupa, não. Querendo ter um modelo cada domingo. Para ir para a igreja, não. Roupa é só para você se cobrir, para ficar bonitinha. Aí pode repetir, viu? Porque roupa não é descartável. Você pode usar a mesma camisa quantas vezes você quiser usar. Não sei se não vai ficar bem surrada ver a cheia de bolinha. Você joga lá fora. Mas para dessa agonia com roupa, irmã. Para de ficar gastando dinheiro com roupa. Para de ficar gastando dinheiro com sapato. Você não precisa ter 15 pares de sapato no seu armário, não. Compre umas cores neutras e seja feliz. Escuta que Deus fala com você nessas coisas também. Tem muita gente que está atrapalhada aí com o cartão estourado. Enquanto Deus está dizendo não se preocupe com o que você haverá de vestir. Sabe? Um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha. Uma amiga minha, esposa de pastor também. Que ela é assim feito eu. Ela é bem à vontade. Tem dia que eu ponho minha camisa, respeito minha fé e eu saio pelo meio do mundo de chinelo. Às vezes eu encontro os irmãos no shopping e eu estou de chinelo. E tem hora que eu me arrumo, obviamente. Porque o meu ofício exige isso. Mas no natural eu gosto de estar de chinelo, eu gosto de estar de tênis, eu gosto de estar à vontade. Aí ela disse eu também, Clarice. Um dia desses, um dia desses uma irmã veio falar comigo e disse, irmã, olha, eu não sei se você observou, mas já faz três domingos que você está com a mesma roupa. Aí ela disse, ai meu Deus, eu nem percebi isso. Eu não prestei atenção. Veja, ela estava feliz da vida. Ela não estava morrendo por conta disso. Essas coisas não podem me deixar ansiosas, ansiosos. Entende? Comer, beber, vestir. Deus não está cuidando de tudo? Olhar para os lírios dos campos. Eles se vestem tão bonito, nem Salomão, toda a sua glória. Se vestiu como um deles. Olha para as aves do céu. Eu tenho que cuidar delas também. Quanto mais de você. Meu irmão, você percebe que na Bíblia toda, Jesus faz questão. Questão de sacudir a gente e dizer, ô meu filho, para com essa agonia. Vai dormir em paz. Para com essa aflição. E aí eu tomo esse remédio. Que remédio é esse? É a palavra de Deus. Que ela é melhor do que qualquer ansiolítico na face da terra. A palavra de Deus é maior do que qualquer remédio para depressão. E eu gosto de sempre abrir um parênteses, porque quando eu falo nisso, me parece que eu sou contra a medicina. Não. E eu afirmo, já afirmei várias vezes aqui, que eu já precisei tomar, sim, remédio para ansiedade. E já tomei. E se precisar, eu tomo de novo. Porque eu acredito na medicina, eu acredito no poder de Deus que dá inteligência ao homem para fazer os seus estudos e criar as composições das medicações para favorecer o ser humano. Mas, amado, tem um remédio aqui que não nos falta. Tem um remédio aqui que é cura. Cura para a nossa alma. Eu só preciso tomar uma injeção dele todo dia. E esse remédio é a palavra de Deus. É ela que me deixa tranquila. É ela que me deixa calada quando eu devo me calar. É ela que me faz falar quando eu devo falar. É ela que me faz recuar quando eu tenho que recuar. E é ela que me faz seguir em frente quando eu tenho que seguir em frente. Essa palavra, ela me deixa completamente equilibrada. Essa palavra, ela me faz ser uma pessoa justa. Essa palavra, ela me faz olhar a necessidade dos outros e não apenas as minhas. Entende? Essa palavra, ela nos faz aperfeiçoar e nos faz ser cada dia mais parecidos com Jesus. Você está ansioso no dia de hoje? Eu finalizo essa palavra só dizendo assim, olha, o teu pastor, ele está cuidando dos mínimos detalhes. O teu pastor, ele está olhando para até aquilo que você nem sabe. E entenda, ele está em constante movimento. Ele está sempre se movimentando ao teu favor. A Bíblia me diz que ele é por mim. E se ele é por mim, quem será contra mim? Quem será? Se ele é por mim, amado, significa que ele trabalha para o meu bem. Que ele não está lá sentado no trono, como aquele velhinho de barba branca lá, olhando para a terra, de nariz empinado, e olha assim por baixo. Não. Oh, o teu pastor está tão perto. Pastor, pastor tem cheiro de ovelha, porque ele fica perto da ovelha. Pastor, ele sabe o trato dos animais dele. Deus sabe o trato contigo. Eu quero orar com você, mas deixa eu só pontuar aqui uma coisa. Só para mostrar a você como a tua ansiedade é inútil. Eu gosto muito dessa pesquisa aqui, falando sobre ansiedade. Eu não vou me estender, mas eu só quero explicar um negócio para você. Baseado nessa pesquisa, 40% das coisas que você fica ansioso por ela, não vão acontecer. Tem um bocado de coisa que você está ansioso aí, que nem vai acontecer, viu? Você está se desgastando. Não vai morrer, não vai adoecer, não vai perder o emprego, não vai se acabar, não vai endoidar. Não, 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 não. Não, não, não. Ele não vai te abandonar. Não. Oh, 40%. Meu irmão, isso é um número muito grande. 40% diz que você está sofrendo aí, nem vai acontecer. Você está criando na sua mente e está sofrendo por antecipação. Ok? 30% das coisas que deixam a gente ansiosa são coisas do passado. É outro dado aqui, importantíssimo. 30% são coisas que passaram e eu fico deixando aquilo me consumir. E eu vou mudar o quê? Absolutamente nada. Porque já foi, já aconteceu. Eu só posso mudar daqui para frente. Mas eu insisto em me machucar com o que passou. Ah, eu traí, ah, eu machuquei, eu falei que eu não deveria ter falado, ele errou comigo, é ele fez isso comigo, eu não perdoo, ou ele não me perdoa. Fica lá, desenterrando de fundo, em nome de Jesus. Passa por cima. Para de se preocupar com coisa que não vai acontecer e para de se preocupar com coisa que passou. Aí você já vai aliviar a sua alma. Outra coisa que deixa a gente muito ansioso, 12%. Críticas das pessoas, palavras contrárias, um bando de gente besta falando mal de você e você aí preocupado com o que esse povo besta está falando de você. Amado, por favor, minha amada, amadurece, em nome de Jesus. Amadurece, vai. Quando a gente era pequenininha, a gente ficava chorando, ai, mãe, fulano disse que eu sou feio. É você. É você para Jesus. Ela disse que eu sou isso, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Né? Né assim? Assume que é, vai. Porque eu também sou humana, eu também faço isso às vezes com Jesus. Mas Deus está dizendo, para com isso. Para com esse negócio, amadurece. Quando eu confio em Deus, meu amado, eu paro de ficar me preocupando com coisa que não vão acontecer. Eu paro de me preocupar com as coisas que passou, que eu não posso mudar. E eu paro de me preocupar com o que o povo fala sobre mim. Porque eu só fico me preocupando com o que Jesus diz de mim. O que Jesus diz de mim, eu me preocupo. Mas o povo, ah, é igual a história do jumentinho. Está lá um casal passeando com o jumentinho, puxando na corrente, na correia, né? No cabresto. Aí o pessoal, um grupo de pessoas, ah, olha lá, como é que aquela pessoa está lá, aí não sobe naquele jumentinho, passeando com ele, aí o homem vai e sobe no jumentinho. Aí a mulher vai lá puxando o jumentinho com o homem em cima. Aí outro grupo de pessoas lá na frente diz, mas rapaz, como é isso? A mulher andando, o homem em cima, não, por que o homem não desce? E a mulher não sobe? Aí ele pega, sobe, mulher. Vai, sobe aqui no jumentinho. Aí está os dois em cima do jumentinho, o jumentinho andando. Outro grupo de pessoas lá na frente. Ah, como é que duas pessoas ficam em cima de um jumento? Meu Deus do céu. Aí sabe o que eles fazem? Eles pegam o jumento e põem o jumento na cabeça, tentando agradar todo mundo. É você, assim. Ei, deixa você ser besta, em nome de Jesus. Me perdoe o palavreado, mas é para você acordar. Para você dizer, irmã Clarissa mandou dizer que deixa de ser besta. Irmã Clarissa, ela disse que eu parasse de ser besta. Pronto, pode dizer. Porque quando eu prego, eu estou pregando para mim também. Botaram o jumento na cabeça para agradar a opinião pública. Quando passa em outro grupo de pessoas, meu Deus, como é que um casal anda com um jumento na cabeça? Como é isso? Você não está me entendendo aí. Você está adoecendo lá dentro por conta da opinião dos outros, amada. Enquanto Jesus está dizendo aqui, olha, eu não quero isso para você, meu filho. Eu não quero isso para você. Essa ansiedade não pode te tomar. Eu não me agrado dela te consumindo. Eu não me agrado dela deixando você doente. aleluia, aleluia, aleluia. E por fim, amada, por fim, minha amada, vive um dia de cada vez. Mateus 6,34 diz, Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Jesus está dizendo assim, não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Quando chover, quando der pelo menos uma travada e os pinhicos começam a caer, você abre o guarda-chuva. Mas, guarda o guarda-chuva aí. Deixa para realmente gastar energia quando as coisas acontecerem. Senão você não vai mudar o futuro e vai estragar o seu presente, entende? Viva um dia de cada vez. Jesus nos ensina na oração, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. A gente não precisa orar, Senhor, me dá o pão de amanhã ou de depois, Senhor, supra as minhas necessidades e a minha vida inteira. Ele diz assim, dai-nos o pão de cada dia. Por quê? Porque eu preciso viver um dia de cada vez e vencer essa batalha todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amado, amada do Senhor, que o Senhor, Ele seja o seu pastor. Porque Ele não é pastor de todos. Ele é pastor de ovelhas. E Ele diz quem são as ovelhas. as ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Ovelha conhece a voz do pastor, mas não basta só conhecer? Precisa seguir. Seja ovelha. Seja ovelha. E confie no cuidado do teu pastor.